Vou ter faxida a moto ou dizer? Boss Malaga Passando a moto Extra indica Usando a moto Bebop 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 Você não está agindo? Ela vai vir lá! Ela deve procurar a tinta! Ok! Opa, ela está aqui! As pessoas que estão mais importantes, não têm tempo. É possível se couvrir até que elas conseguem. Ok? Você pensa que o seu dia final vai ser fechado. Não, 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 não. Piu, 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 piu.